Alexandro de Jesus Silva e Maiane Santos Costa foram apresentados pela polícia na manhã desta quarta-feira. O casal é acusado de sequestrar um adolescente de 14 anos em maio deste ano. A garota foi abordada nas proximidades do colégio onde estudava, no bairro de Estela Mares, e ficou cinco dias no cativeiro. De acordo com a polícia, os bandidos pediram à família 250 mil reais pelo resgate, que não foi pago. Esse cativeiro era localizado no bairro da Moçurunga. Eles alugaram essa casa especificadamente com essa finalidade. Inclusive, nós chegamos a entrevistar a proprietária do imóvel, que nos contou que teria sido alugado um mês antes. E a menina, a adolescente, era mantida em um quarto da casa, com um tipo de liberdade no sentido de do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto. Outros dois suspeitos estão foragidos. Wilson dos Santos Lima e Joel da Costa Duarte, apontado como o mandante do sequestro. De maio até julho, a polícia registrou quatro casos de sequestros. O que mais chamou a atenção foi da advogada Laís Borges, que ficou 65 dias no cativeiro, sem direito a ter de tomar banho. Ela foi abordada pelos bandidos quando saía desta empresa da família, onde trabalhava, que fica em Porto Seco, Pirajá, próximo da BR-324. A liberdade veio na noite de segunda-feira, após o pagamento de 500 mil reais. A exigência inicial foi de 8 milhões. Ela foi deixada na Avenida Barros Reis. O caso mais recente aconteceu este mês. O comerciante Orlando Gomes Filho, neto do jurista Orlando Gomes, foi libertado na noite de terça-feira, depois da família pagar o resgate. Ele foi sequestrado aqui na Pituba, bairro nobre de Salvador, ficou cinco dias no cativeiro e passa bem. A polícia não divulgou o valor do pagamento. Medida de segurança, explica o delegado-chefe da Polícia Civil, como normalmente os resgates são quantias altas, podem estimular este tipo de crime. As famílias ficam o alerta. Em casos de sequestros, a orientação é manter a calma e procurar a polícia. A família tem que confiar na polícia e nós teremos toda a condição de dar um suporte nesse tipo de situação. É necessário que nós sejamos informados desse fato e vamos agir com equipes especializadas no sentido de concluir essa situação. Legenda Adriana Zanotto